Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite, boa tarde se estiver assistindo isso aí depois lá no YouTube. Você está em mais um bate-papo Mayhem e setembro de 2020 a gente continua trancado em casa, né? O objetivo desses bate-papos foi que a gente sempre se encontra todo ano para falar e trazer palestrantes para falar sobre a verdadeira vontade, sobre aquilo que ama fazer, a parte de magia, diversas ordens, filosofias, religiões e tudo mais e esse ano a gente decidiu fazer, trazer esses convidados, mas para falar virtualmente, né? O Rodrigo está aqui me xingando, ele pediu, então não esquece de dar like, seguir o canal, apertar o sininho para você saber de mais novidades, né? Que hoje a gente vai fazer a palestra de número 78, o que significa que se você está assistindo isso, tem mais 76 palestras que estão abordando assuntos dentro aí do hermetismo, né? E hoje a gente vai falar de um assunto que é sensacional, ainda mais se você deve ter vindo aqui por causa do Senhor dos Anéis, mas uma coisa que você não sabia é que o Senhor dos Anéis era baseado numa ópera absurdamente linda e maravilhosa de um cara que tinha traços extremamente dentro do ocultismo e do hermetismo, né? Chamado Richard Wagner. E para falar sobre ele, eu convidei o professor, violinista, músico, Flávio Apro. Seja bem-vindo, meu irmão, aqui no Bate-Papo. Obrigado, meu brother. Grande satisfação em estar com vocês. Bom, antes da gente falar sobre Richard Wagner e tudo, eu queria que você contasse para o pessoal que está assistindo a gente um pouquinho da tua trajetória. Então, como é que você descobriu a música? Como é que você se identificou com essa parte de magia e música? Porque uma coisa que a gente vai conversar hoje é que de magia é música e música é magia. Então, isso está muito interrelacionado. Então, conta um pouquinho da tua história e como é que você chegou no Anel dos Nibelungos. Nossa, eu temo que responder essa tua primeira pergunta já vai pegar uma hora de palestra, mas eu vou tentar ser o mais sintético possível. Eu comecei na música muito cedo, com cinco anos de idade, eu já ganhei um violão, comecei a brincar com uma coisa e tal. E desde muito cedo eu já tive a certeza de que a música seria o meu meio de vida, o meu ganha-pão. Não sabia de que forma isso aconteceria, mas direcionei todas as minhas energias para que isso se consolidasse. Então, enfim, comecei a fazer uma carreira como músico, como violonista clássico, que aqui no Brasil é praticamente uma missão quase que milagrosa e tive um relativo êxito, né, dentro dessa dessa área. Então, atuo muito fortemente como concertista de violão, não só aqui no Brasil, mas também viajando para fora. Simultaneamente, desenvolvo uma atividade intensa como professor. Eu sou professor efetivo da Universidade Estadual de Maringá, que é uma das instituições de ensino mais proeminentes, né, do nosso ranking nacional. Enfim, o meu envolvimento com, enfim, com esoterismo, com magia, tem a ver com a minha busca espiritual pessoal, né. Enfim, não sou ligado a nenhuma ordem, não sou Rosa Cruz, pertenço à maçonaria, né, mas, enfim, isso é uma coisa que foi caminhando meio que lado a lado. E o meu interesse em relação ao Anel dos Nibelungos foi muito curioso, eu nem tinha me programado para falar a respeito disso, mas eu estava numa viagem, eu estava em Budapeste, na Hungria, tinha tido uma viagem muito longa, tinha feito um concerto e, normalmente, quando eu faço um concerto, a minha cabeça fica muito agitada e eu tenho dificuldade de dormir. Daí eu liguei uma programação ali na TV do hotel e tal, e assisti um documentário sobre o Anel dos Nibelungos, que é um assunto que sempre ficou me rondando na cabeça durante muitos anos, mas eu nunca tive a oportunidade de, enfim, ter uma via de acesso, de saber do que se tratava. E aquela minha insônia virou o dia seguinte, porque eu fiquei tão vidrado no assunto, tão maravilhado com aquela história, né, que no dia seguinte eu tive que pegar um trem na Hungria, ao invés de dormir no trem, eu comecei a anotar tudo que eu lembrava daquele documentário e guardei aqueles papéis, falei, quando eu chegar no Brasil eu vou pesquisar sobre esse assunto, porque esse é o assunto da minha vida, eu descobri realmente uma coisa maravilhosa. E, de fato, fiz isso quando cheguei aqui, comecei a pesquisar e o meu interesse começou a ficar cada vez mais forte, cada vez mais intenso e, enfim, eu comecei a reunir um conhecimento e um material a respeito desse assunto que me permitiu começar a compartilhar, né, não só com nossos alunos aqui da Universidade Estadual de Maringá, mas com várias outras instituições, já fiz palestras na PUC aqui de Maringá, já fiz palestras em São Paulo, no Sesc, enfim, vários lugares, inclusive fora do Brasil também. E eu faço uma abordagem que é praticamente um pouco inédita, porque eu abordo muito esse aspecto esotérico, né, e hoje, pela primeira vez, eu vou estar falando sobre o aspecto hermético dentro do Anel dos Nibelungos, que eu acho que existem relações, assim, muito diretas. Maravilha! Se você já quiser acessar o preze, pode ficar à vontade, a palavra é tua. Beleza, então vamos lá, vamos dar início aí à palestra. Então, como eu disse para vocês, né, hoje a gente vai tratar, então, dessa obra monumental, que é o Anel dos Nibelungos, de Richard Wagner. Richard Wagner foi um compositor alemão, né, que viveu entre 1813 e 1833, e esse cara foi um personagem extremamente complexo e polêmico. Eu não vou entrar hoje na biografia dele, que também daria uma palestra incrível, assim, um cara que, assim, oscilou entre extremos muito grandes, inclusive politicamente, né, assim, ele vindo de uma... ele participou da Revolução de 1848, em Leipzig, né, e, enfim, terminou a vida como um burguês abastado, vivendo sobre os hospícios do rei Ludwig II, todo mundo, sabe? Então, assim, é um personagem que daria, assim, a sua biografia daria uma palestra à parte. Mas, enfim, é uma figura bastante polêmica, mas cuja influência na música foi tão avassaladora nas gerações seguintes, né, desde Gustav Mahler, Richard Strauss, passando pela escola do decafonismo vienense e chegando no próprio padrão sonoro do cinema hollywoodiano atual que a gente conhece, assim, tudo que a gente ouve de cinema hoje tem influência direta da linguagem sinfônica de Richard Wagner. Para vocês terem uma ideia de como realmente a influência dele foi avassaladora. E o Anel dos Nibelungos é um ciclo de quatro dramas épicos, né, dramas épicos têm uma pequena diferença em relação à ópera, tá certo? Mas eu não vou entrar agora nesse detalhe, vocês pesquisem a respeito dessa diferenciação, mas são quatro dramas épicos, né, divididos em três dramas épicos principais, que é a Valkyria, a primeira, Siegfried, o segundo, e o Crepúsculo dos Deusas, que é o terceiro, tá? E eles são precedidos por um drama épico introdutório, que é o Ouro do Reno. Então, na verdade, é uma trilogia, até a trilogia, né, depende de como você considera, né, o Ouro do Reno, na verdade, é o prelúdio de todos os acontecimentos. Então, assim, talvez, eu arrisco a dizer que essa seja a maior e mais monumental obra da arte, da cultura ocidental. O Anel foi composto entre os anos 1848 a 1874, portanto, teve 26 anos de gestação. O espetáculo completo tem uma duração total de 16 horas, tá? Mas isso não é apresentado numa única noite, é dividido em quatro partes, por isso que o Wagner, então, dividiu em quatro dramas épicos, ou quatro óperas. E Wagner, ele traz uma mistura de diversos mitos ancestrais, que foram, enfim, produzidos entre os séculos X e XII, né, por meio de fontes nórdicas, como os edas, né, tanto os edas em verso, como os edas em prosa, fontes germânicas, né, ou a saga dos russungos, a canção dos nibelungos, e até fontes gregas, né, a gente vê, assim, pinceladas da Elíada, por exemplo, no meio dessa história toda. Então, ele juntou tudo isso, né, para produzir, assim, uma obra que é como se fosse do Gênesis ao Apocalipse. Ele quer realmente mostrar um ciclo de uma geração completa da humanidade, né? Um detalhe curioso é que, para os leigos, né, no assunto de música, é que, normalmente, um compositor, ele divide a autoria de uma ópera com um libretista, né, ou seja, o cara que escreve o roteiro, escreve as palavras, os versos. E Wagner fez isso também, tá? O Wagner, ele participava de tudo, ele era um artista da mesma categoria de Chaplin, assim, ele escreveu o roteiro, escreveu a música, inventou instrumentos musicais novos para dar a sonoridade que ele queria de algumas cenas, desenhou o cenário, desenhou o figurino, escolhia maestro, conseguiu convencer o rei Ludwig II da Baviera a construir um teatro exclusivo para a representação do Anel dos Embelungos. Então, veja o tamanho da força desse negócio que a gente está discutindo hoje, né? Não é brincadeira, né? 16 horas de música, uma obra que foi concebida em 26 anos de dedicação exclusiva. Realmente, a gente tem um assunto bomba nas nossas mãos hoje, né? Então, assim, esse roteiro, esse libretto escrito por Wagner, ele é escrito num alemão erudito, né? É muito sofisticado, é, assim, um texto realmente, né, muito sofisticado, de difícil tradução. Então, bom, vou falar um pouco aí do que que envolve, assim, vamos dizer, os elementos que compõem, né, esse grande cenário do Anel dos Embelungos. Então, nós temos os personagens, tá? Que são ninfas, anões, deuses, gigantes, tem um dragão na história, tem humanos, claro, né? E a própria música de Richard Wagner. Por que que eu digo que a música de Richard Wagner é um dos personagens? Porque o Wagner, ele não foi o criador, mas ele foi o músico, o compositor que consolidou a técnica do leitmotiv. Leitmotiv, em tradução para o português, significa motivo condutor, tá? Então, isso significa o seguinte, que o acompanhamento orquestral de Richard Wagner para o canto é como se fosse um tecido musical contínuo, assim, não tem interrupções. A música vai e vai durante essas 16 horas, é uma música contínua, né? Só que essa música, ela é cravejada por pequenas estruturas, que pode ser um ritmo, uma melodia, um gesto musical, um intervalo, uma coisa muito simples, por exemplo, isso já pode ser considerado um leitmotiv, né? Que possuem a função de tecer memórias musicais no ouvinte. E a partir do momento que o ouvinte reconhece essas estruturas musicais, ele consegue estabelecer relações para além do texto. Então, a música, ela é um personagem a mais. A música, às vezes, ela reforça, ela comenta, ou ela contradiz a narrativa. Um personagem está falando uma coisa, ou a música está falando outra, né? Então, elas vão criando essas memórias musicais, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui uma... Deixa eu compartilhar uma... Uma imagem aqui com vocês. Então, nós temos aqui, por exemplo, alguns leitmotives, né? De alguns temas que aparecem aqui no anel dos liberos. Então, por exemplo, nós temos alguns leitmotives. O leitmotiv que representa o anel, né? Depois vocês vão entender o papel do anel dentro dessa história. O papel da espada, o papel dos gigantes. E o Valhalla, né? Seria a morada dos deuses, né? Que é uma obra que o deus dos deuses, o Rotan, né? Que seria o equivalente a Zeus, na mitologia grega. Ele pede para que seja construído um palácio em homenagem à sua memória e em homenagem aos guerreiros tombados em batalha, né? Então, a gente vai ver esses pequenos exemplos para vocês verem como que a música, né? A partir do momento que o ouvinte assimila essas informações musicais, ele vai conseguindo ter um subtexto durante o... Enfim, a narrativa desses quatro dramas épicos. Então, vamos lá. Vamos ouvir o tema do anel. Ele é muito curtinho. Só uma pausa aqui. Isso lembra muito o tema do Darth Vader, né? No Star Wars. Esse é o tema do castelo. De Vodan. Acho que eu vou até mostrar para vocês aqui, olha. Por exemplo, quando eu falei para vocês que às vezes os leitmotives complementam uma informação que está acontecendo, tem na segunda ópera, na Valkyria, um personagem que é o Sigmund, ele está, enfim, falando que ele estava em busca do seu pai, mas ele não sabe que seu pai é Vodan, né? Então, o que acontece com a música? Quer ver? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, ele está falando do seu pai, né? Ele não sabe que o seu pai é o deus dos deuses, é o deus mais poderoso, né? E ele fala, eu nunca mais encontrei o meu pai. E daí, toca exatamente esse tema que a gente acabou de ouvir do castelo de Vodan, mas a gente sabe, ah, o pai dele é Vodan. Então, vou mostrar aqui para vocês. Valhalla Vodan. Ok? Acho que aqui vai ajudar a vocês se localizarem mais ou menos nos elementos que constituem o plano de base do Anel dos Nibelumes. Então, a história se passa em três planos. Nós temos o plano superior, que seriam as montanhas, até a morada dos deuses, onde é construído o castelo Valhalla. Depois, nós temos o mundo dos humanos, que é chamado de Midgard. E nós temos o subsolo, que é o Nibelheim, onde moram os anões, os seres inferiores do mundo. O Midgard é onde moram os humanos e o subsolo, onde moram os anões. A gente vai ter uma profusão de objetos também, que vão estar trazendo aí uma dinâmica para essa história, que é o anel. Nós temos o elmo da camuflagem, nós temos a espada, nós temos o freixo, que une os três mundos, onde o Nibelheim, o Midgard e o Valhalla. O Círculo de Fogo, o Rochê do Mágico. Então, tem vários ambientes, vários objetos que vão participar dessa história. Nós temos alguns protagonistas importantes, que é Votan, que é um barítono, Brunhilde, que é uma soprano, Siegfried, que é um tenor. As temáticas que Wagner vai trazer aqui são amor, poder, ciúme, cobiça, inveja, traição. Enfim, é um assunto muito extenso, a gente tem muitas facetas para explorar, isso é impossível de se esgotar numa única palestra. É uma obra tão rica e elaborada, que ela tem múltiplas dimensões, ou chaves interpretativas, que a gente pode acessar essa obra. A gente pode acessá-la através da via da psicologia, da antropofosia. O Steiner escreveu bastante a respeito do Anel dos Nibelungos e Parsifal, através da filosofia, mitologia, política. A gente tem aí uma apropriação feita pelos nazistas, 50 anos depois da estreia do Anel dos Nibelungos e até do próprio teatro de Bayreuth. Enfim, Wagner não tem muito a ver com isso diretamente, mas indiretamente através de algumas ideias preconceituosas, que eram típicas do século XIX. O Wagner não foi inventor dessas histórias. O antissemitismo não foi criação de Wagner, mas ele botou muita linha nessa fogueira. Então, isso trouxe muitos argumentos para Hitler justificar o que ele fez naquela época. E toda a questão de Israel, toda essa dificuldade, a música de Wagner ainda é, de certa forma, um grande tabu. Ela foi proibida durante muitas décadas em Israel, mas hoje ela não é mais proibida, mas é muito feio se falar em Wagner e executar a música de Wagner em Israel. A gente pode fazer uma abordagem ecológica do Anel dos Nibelungos, depois vocês vão entender o porquê. E, por que não, uma abordagem hermetista? Então, hoje a gente vai fazer uma tentativa de uma abordagem hermetista. Aí vocês podem me falar, poxa, mas isso não é um anacronismo? Não, porque, muito embora Wagner não fosse um hermetista, no sentido pleno da palavra, os sete princípios herméticos que a gente conhece através de obras como Caibalion, Tábua de Esmeralda, eles são a base de toda a vida, de todas as narrativas, de todas as construções do ser humano. Então, a gente pode identificar as sete leis herméticas em funcionamento até no jogo do Corinthians, se vocês quiserem, não é verdade? Então, certamente, esses elementos, eles estavam embutidos propositalmente nos mitos nórdicos e germânicos, de onde Wagner tirou todo o argumento para construir o Anel dos Nibelungos, tá certo? A sua grande obra-prima. Então, basicamente, isso é uma introdução um pouco... pegando elementos de uma história que vocês ainda nem conhecem, mas eu vou agora iniciar, tá? Enfim, eu vou contar a história para você, vou tentar contar a história de 16 horas de ópera, vou tentar sintetizar em poucos minutos aqui, e eu acredito que eu vou levar mais ou menos uns 25 minutos para que eu possa traçar as analogias herméticas na segunda parte, tá? Se vocês não se incomodarem com o tamanho desse resumo que eu vou fazer, tá certo? Já vou avisando que tem spoilers, tem muitos spoilers. Bom, na verdade, tem todos os spoilers que vocês possam imaginar. Vou contar a história toda para vocês, tá certo? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, podem colocar no chat, o Marcelo, né, está aí gerenciando essa nossa palestra de hoje, e você pode me interromper a qualquer momento, Marcelo, para, enfim, trazer alguma pergunta dos nossos participantes de hoje, tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar o nosso resumo, vamos falar sobre o prólogo, tá certo? Então, dependendo de se a gente considera uma tetralogia, essa primeira ópera, tá certo? Se é uma trilogia, essa introdução. Então, a primeira ópera, ou drama, né, épico, é o Ouro do Reno, tá? Onde Richard Wagner... Ah, deixa eu começar a fazer aqui a... Só para dar um clima. Beleza. Então, essa ópera, ela abre com uma descrição musical da natureza e do fluxo eterno do Rio Reno, tá? Essa é a abertura mais sensacional da história da música. A gente vai ouvir mais ou menos uns 4 minutos de uma música hipnótica que usa um único acorde, que é o acorde mi-bemão maior, e ele vai explorar a série harmônica, tá? Que é o próprio som base da natureza. Isso vai fazer com que o espectador entre em um estado de hipnose, né? E perca toda a noção de tempo, né? Ele vai entrar no reino da atemporalidade, né? Que é justamente onde o Anel dos Nibelungos se passa, né? O tempo do Anel dos Nibelungos é o tempo do não-tempo, tá? Eu não sei se vocês estão ouvindo, tá? Já tem uma nota base aqui. Vou deixar rolar um pouquinho, tá? Que essa abertura, ela é fenomenal. O tempo do Anel dos Nibelungos é o tempo do Anel dos Nibelungos O tempo do Anel dos Nibelungos Eu falei para vocês que isso é baseado na série harmônica e que a série harmônica é o som base da natureza. Então, para aqueles que faltaram na aula de física sobre série harmônica, vou até pegar um violão aqui, porque qualquer corda em vibração vai mostrar para a gente o funcionamento dessa série harmônica. Então, eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse aqui, mas eu estou apontando aqui para a primeira notinha musical, que é um Dó, é o Dó 2 da escala musical, que tem uma vibração de 65.4 Hz. E em cima vocês estão vendo uma corda, que seria... Eu coloquei até na afinação aqui de Mi bemol, que é o que a gente acabou de ouvir na abertura do ouro do reino. Então, essa vibração vai produzir na metade da corda, não sei se vocês vão conseguir ver no violão, mas aqui a metade da corda é exatamente esse ponto aqui, tá? Então, aqui a gente tem... A gente tem essa primeira nota, que é uma oitava acima, tá certo? A gente chama de oitava porque, enfim, a gente sobe aqui oito notas na escala musical e a gente tem a mesma nota, né? Depois a gente vai ter as demais notas, né? Depois a primeira nota diferente aqui, que a gente ouve, é a quinta, né? Então... Depois a próxima oitava, depois a terça maior, a sétima, né? E assim por diante, né? Então... E aí vai... Isso vai indo até o infinito, mas esse infinito é interessante, porque eu tô num pedaço da corda muito pequenininho, né? Eu tô daqui até aqui, mais ou menos, né? E aqui tem uma infinidade de sons, né? Que caracterizam o tíbre. Outra coisa interessante da série harmônica é que ela funciona tanto você fazendo... Nessa direção, quanto nessa outra. Eu tô indo na direção contrária da corda, né? Então, esse daqui é o som base da natureza. Qualquer nota, qualquer vibração que a gente ouça, né? A gente já tá falando aqui de hermetismo, né? De princípio da vibração. Tudo que a gente ouve em vibração no universo não é uma vibração simples. Nós temos uma série de vibrações que estão dentro dessa vibração base, tá certo? Vibrações mais agudas, vibrações mais rápidas, tá? E isso é muito importante, né? De a gente entender que... E Wagner entendeu isso muito bem, né? Quer dizer, essa abertura, ela é baseada nessa construção da série harmônica. E ela tem justamente esse sentido de mostrar pra gente que tudo que tá vibrando no universo tá vindo de algo básico, né? E esse algo básico, no caso aqui, é o próprio ouro do reino. E a gente vai entender, então, como é que o ouro vai gerenciar os acontecimentos, né? Que vão estar se desdobrando a partir, então, dessa... Opa, fiz uma besteira aqui. Eita! Você vai ter que editar esse pedaço aqui, tá, Marcelo? Ok. Ouro do reino. Ok. Chegamos onde a gente queria. Muito bem. Então, como eu disse pra vocês, esse prelúdio, então, ele tem a função de situar o ouvinte nesse não-tempo, tá certo? Através de uma abertura baseada na série harmônica, tá? E após esses quatro, cinco minutos de música, aparecem três ninfas dentro do rio reino, né? Então, as cantoras, elas estão voando no palco ali, né? Como se elas estivessem dentro de um rio, né? E as três ninfas são Voglind, Vergrund e Floschid. E elas são as responsáveis pela proteção de um ouro sagrado que está escondido nas profundezas do rio reino. Daí aparece do nada um anão, né? Um anão de Belungo qualquer, né? Que começa a cortejar essas ninfas, porque elas são muito belas, são sereias, né? Enfim, ali nadando, né? Com os cabelos esvoazantes e tal. E ele, assim, com um desejo sexual, assim, a flor da pele, né? Ele começa a cortejar ridiculamente essas ninfas. E ele é ridicularizado. Elas fingem que estão interessadas, mas aí elas começam a fazer umas brincadeiras, uns bullying de muito mau gosto com ele. Ele começa a ficar puto da vida, começa a ficar irritado demais, né? E só uma das ninfas que não fica tirando o sarro dele, que é a mais velha, né? Ela fala para as mais novas, olha, toma cuidado, não vamos pegar pesado com esse anão, que a gente não sabe de onde esse cara veio, né? De que favela que esse cara surgiu, né? Bom, aí ele vê aquele ouro brilhando, né? Bate a luz do sol ali, ele vê o ouro brilhando e fala, olha, o que é isso? Elas falam, pô, você não sabe? Isso aí é o maior tesouro do mundo, é o ouro do reino, né? E ele fala, e aí, de quem que é esse negócio? Isso aqui é da natureza, ninguém pode mexer nisso daqui e tal, né? E assim, muito ingenuamente, elas vão dizendo tudo, né? Elas vão falar, olha, mas ninguém nunca se atreveu a pegar esse ouro, porque para conseguir tirar esse ouro dessa pedra, a pessoa tem que renunciar ao amor, e nunca ninguém teve coragem de fazer isso. Ele falou, beleza, né? Subiu ali na rocha e falou, olha, estou renunciando ao amor, cata o ouro e sai correndo. Bom, a cena seguinte, então, vai mostrar para a gente a morada dos deuses, o Valhalla, ali já pronto, no alto das montanhas, né? Onde a gente encontra Votan, que é o rei dos deuses, o rei da luz, do ar, do vento, né? Enfim, o rei das condições climáticas, né? Dependendo do humor dele, chovia, fazia sol e tal, e ele tinha encomendado a construção de um palácio, né? Para receber os heróis mortos em batalha e perpetuar o seu nome, né? E a sua esposa Frica, né? Ou a Friga, né? A deusa escandinava do matrimônio, protetora das famílias e guardiã das leis e dos contratos, ela está muito irritada com o marido, né? Que está ali tentando renegociar os termos de um acordo mal feito com dois gigantes, os empreiteiros, né? Os gigantes, eles construíram um castelo para o Votan, os nomes deles são Fafner e Fasult, e o que eles tinham combinado é que eles iam receber em troca Freia, que é a irmã de Frica, e Freia é a deusa do amor e da juventude, né? E esse foi o pagamento combinado, e eles estavam ali, não, o Votan é surpreendido, ao mesmo tempo que ele está maravilhado, assim, pela monumentalidade do castelo, ele está com puta remorso, assim, né? Puta, né? Empenhei minha cunhada nesse acordo e tal, né? E aí ele tem a brilhante ideia de invocar a presença do cara que deu ideia desse negócio, que foi o Log, né? Deus do fogo, né? Na verdade, ele é um semideus, ele não é Deus, né? E ele é uma entidade meio que equivalente ao Exu, assim, da matriz esotérica africana, né? E ele já era responsável por esse fracasso do negócio, né? Ele falou assim, ó, dá um prazo de entrega que esses gigantes não vão conseguir cumprir, e os filhas da puta dos gigantes entregam muito antes do prazo, né? Do tal prazo impossível, né? E aí eles já estão impacientes, né? De negociar com o Votan, né? Ele fica ali, assim, fazendo desentendidos, os gigantes partem pra ignorância, já querem resolver na violência, né? E aí a Frica, né? Que é a guardiã dos contratos e das leis, né? Ela fala, olha, Votan, você escreveu essa porra na tua lança. Ele tem um cajado, uma lança, né? Onde ele escrevia em runas, né? Todos os tratados da humanidade, né? E, ó, esse acordo tá na tua lança, você tem que cumprir essa merda, né? E ao mesmo tempo que essa lança também é um objeto fálico, né? Da masculinidade de um deus, né? Símbolo do poder, né? E a gente tem que ressaltar aqui que Votan, ele era um deus, tudo bem e tal, mas, assim, as regras que ele fazia eram pros súditos, pra ele não, ele nunca seguia as regras, né? Se a gente tiver que fazer um paralelo com o Brasil atual, né? A gente tem as leis, né? E o Estado de Direito que são uma coisa no papel e, na prática, são outras, né? Então, a gente tem vários governantes que atuam meio como Votan, assim, né? Mas, enfim, eu não ia falar de política, acabei entrando nesse assunto aqui, né? E aí, logo surge, né? O Votan fala, porra, né? Me tira dessa enrascada aqui, né? Eu sei que tem essa ideia de merda, né? E aí ele aparece e fala, olha, Votan, o problema é simples, né? Tô sabendo de um sujeito que tem algo que os gigantes vão preferir muito mais do que juventude e amor. Essas coisas, né? Meio hippies aí e tal, né? Não estão com nada. E aí ele fala, vamos lá no Nibelheim. É lá que tem um negócio que os gigantes vão querer mais, né? Beleza. Então, ele fala que tem um anel ali, tem um tesouro, etc. Tá, então, enquanto o pau come solto lá na murada dos deuses, no Valhalla, tá o Alberique, né? Que é o anão Nibelungo, né? Que catou aquele ouro. Ele tá escravizando seus conterrâneos ali no reino dos Nibelungos, né? Por quê, né? Porque ele traz aquele ouro, ele pede pro seu irmão, que chama Mimi, pra que conficcione um... Ele é ferreiro, né? Então, ele pede pra que ele faça um anel e um elmo, né? Que ele usa na cabeça com aquele ouro roubado no reino que lhe conferia poderes políticos plenos, né? Com o anel, né? E os poderes da invisibilidade e transformação com o elmo, né? Que chama Tarnhelm, em alemão, né? Ou seja, o elmo da camuflagem. E com esses dois artefatos, né? Eles se tornam um tirano absoluto, né? E absolutamente temido pela população, né? E ele obriga todo mundo a garimpar todo o ouro pra ele 24 horas por dia, né? E aqui eu não consigo deixar de relacionar com a figura do Lula, né? Vocês conseguem ver alguma semelhança com esse personagem Alberique e Luiz Inácio Lula da Silva, né? Eu vejo muitas aqui, né? Enfim, deixa aí no chat aí. Bom, chega Log e Votan, né? E eles se deparam, assim, com uma situação horrível, né? E aí o Alberique, né? Que é o governante máximo, né? Ele fica super lisonjeado com a visita do cara que tá ali no Olimpo, né? No namorada dos deuses, chefe dos deuses, né? Votan tá lá em pessoa, né? E aí Log e já fala, deixa que eu assumo essa negociação aqui, né? Ele já chega ali elogiando, né? As habilidades políticas, aquele novo imperador, né? E fala, qual que é o poder desse elmo que tá na tua cabeça, né? Aí fala, ah, eu vou te mostrar o que esse negócio faz, né? E aí ele faz uma demonstração e se transforma num dragão, assim, né? Cuspindo fogo, todo mundo ali, né? Super apavorado e tal, né? E aí quando ele volta, né? Na sua forma original, tá vendo? Tá vendo? Você é uma maquia de outro planeta e tal, né? Aí o Log, né? Muito espertamente, né? Ele é advogado, né? Do Votan, na verdade, né? Ele fala, é, esse negócio é interessante, bonito e tal, né? Mas não me convence muito, assim, parece coisa de feiticeiro amador, sabe? Eu duvido que esse elmo aí faz você virar algo bem pequenininho, assim, uma coisa bem miudinha e tal, né? Você consegue fazer isso? Mas, ópera, claro e tal, né? Aí o Alberic tem a ideia de se transformar num sapo, né? Fica um sapo pequenininho ali, né? E aí a oportunidade perfeita, né? Do Votan e Log saquearem o elmo e aprisioná-lo, né? Então eles amarram ele, né? E beleza, né? Vida que segue. Bom, Alberic, né? Embora muito hipotecido, né? Com essa merda que ele fez, né? Ele ordena aos Nibelungos que suba todo o ouro ali pro Valhalla, né? Enfim, né? Lá na montanha. Imaginando que ele pudesse recuperar tudo, né? Usando os poderes do anel que ainda tava com ele, né? E aí enquanto os anões vão subindo e empilhando aquele espólio ali os gigantes já muito impacientes, né? Eles ouvem um novo acordo do Log, né? Ou seja, Devolfei freia em troca de todo o ouro dos Nibelungos, né? Eles falam, porra, é ouro pra caramba, né? Só que é o seguinte. Nós vamos aceitar com uma condição. Beleza, qual que é a condição? Vocês vão empilhar todo esse ouro na frente da freia e eu não quero ver nem o fio de cabelo dela. Se cobrir ela inteira, a gente aceita. Beleza, aí começaram a colocar... Era ouro que não acabava mais. Era ouro que não acabava mais, né? Aí, beleza. Quando eles terminam de carregar tudo, colocar toda aquela montanha de ouro em frente à freia, um dos gigantes fala hum, mas eu ainda consigo ver o olhinho dela por esse buraquinho. Aí ele olha pro Alberic ali acorrentado com um anel de ouro bonito no dedo e tal e fala olha, a gente fecha o negócio se você pegar o anel desse moleque, desse anão. Aí, beleza, né? Votan toma o anel de Alberic, agora ele fica emputecido, agora ele fica fora de si, né? E aí ele já amaldiçoou quem possuiu o anel dali pra frente, né? Já coloca uma mandinga brava naquele anel, né? E aí, assim, quando Votan encosta no anel, ele já sente o poder do anel. que poder! É isso que eu queria! É isso que eu queria toda, né? Ele fica atraído por aquele poder, né? Que o anel emana, né? E ele tenta renegociar uma terceira renegociação, né? Com os gigantes, né? E daí surge das profundezas da Terra a deusa Erda, né? Erda é a deusa da sabedoria, deusa da Terra, ou seja, a própria mãe natureza, né? Na mitologia nórdica, né? E ela fala olha, Votan, você vai fazer merda, não faz isso. E ela toca no ponto fraco de Votan. Se você fizer esse... Se você pegar esse anel, você vai perder todos os seus poderes, né? Não faça isso, né? Ela convence ele a entregar o anel. E ele vai lá, né? Com puta peso, assim, né? Entrega o anel, né? E aí, imediatamente, já começa uma disputa ali entre os dois irmãos, né? Eles começam a lutar um com o outro pela posse do anel, tal, né? E daí, Fafler mata o irmão dele, solda, porrada, assim, né? Usando, né? Aquele poder, né? Aquela cubiça, tal, né? E aí, ele coloca o anel da camuflagem na cabeça e se transforma num anão e carrega todo o ouro e o anel por uma montanha. Ele vai lá dormir na montanha, né? Então, esse primeiro drama épico, essa primeira ópera, termina com os deuses se preparando para tomar posse do recém-construído castelo, né? Eles andam num arco-íris, tal. O Votan, né? Nomeia o castelo como Valhalla, né? Que vem do nórdico antigo Valhor, né? Ou seja, Salão dos Mortos. E durante o trajeto dos deuses, a gente ouve o lamento das nifas pela perda do ouro do reino, né? Vou fazer só um breve comentário, né? Eu acho que fica claro aqui com o ouro do reino, né? Como a justiça, né? E a lei estão entrelaçados nos governos, né? E como eles se inclinam para objetivos pessoais, né? Objetivos ocultos e bastante morais, assim, né? Acho que ela tem uma... Essa ópera tem uma conotação política, assim, muito forte, assim, se a gente for extrair, enfim, um significado, assim, um pouco mais atual para a coisa, né? Mas eu vou tentar não falar mais de política daqui para frente, tá, pessoal? Bom, esse é o ouro do reino, tá? Vamos falar sobre a Valquíria, tá? Valquíria começa com uma tempestade, tá? Ela soa mais ou menos assim. Valquíria começa com uma tempestade, tá? Valquíria começa com uma tempestade, tá? E aí ernst! Valquíriaンタ e a nossa pala... Ok, não dá para a gente ouvir muita música, né? Bom, o que acontece aqui, né? Antes de falarmos do que acontece nessa ópera, lembre-se, né? A primeira é da trilogia, mas a segunda é da tetralogia, né? Então, eu preciso explicar para vocês os fatos que antecedem a história real, como ela está encenada, tá? Esses fatos vão ser revelados pelos personagens no decorrer da Valkyria em forma de flashbacks. Eles vão contando histórias e a gente vai entendendo, mas se eu não contar para vocês agora o que acontece antes da história, vocês vão ficar absolutamente perdidos, tá? Então, o que acontece é o seguinte, Botan, ele ficou preocupado com aquela profecia da Herda, né? Ele já sabia que ele desencadeou uma série de problemas que, segundo a profecia da mãe natureza, ia resultar num desastre iminente, né? Embora, enfim, ele tenha cedido o anel para o gigante e tal, ele já sabia que ali não ia dar boa coisa, né? O que aconteceu. E aí ele elabora um plano muito complexo e mirabolante, tentando recuperar o anel e manter o seu poder ao mesmo tempo. Botan não dava ponto sem nome, era um político filha da puta, assim. Bom, primeiro o que ele faz? Ele seduz a mãe terra, Herda, né? E com ela gera nove filhas, mulheres, que são as nove valquírias. As valquírias são donzelas guerreiras. Então, os nomes delas são A Brunhild é a filha preferida de Botan, mais bela, mais habilidosa, mais corajosa dessas nove valquírias, né? Segundo, ele seduz uma outra mulher, uma mortal. E com ela gera dois filhos gêmeos, que é Sigmund Sieglied, tá? Que são conhecidos como os Velsungen. Velsungen são os filhos do lobo, né? E eles são detestados por todos os humanos porque eles eram muito nobres e muito virtuosos, assim, sabe? Aquelas pessoas, assim, que todo mundo odeia porque a pessoa é boa, sabe? E eu nem preciso dizer pra vocês, né? Que Botan desperta a ira de Frica, né? Com todos esses escândalos extra-conjugados, né? E aí, durante uma caçada de Botan com Sigmund, né? O pai se perde do filho, na verdade, propositalmente. Isso tudo está arquitetado por Botan. Aí a casa da família é assaltada, botam fogo na casa, a mãe é morta, a Sigmund, irmã, é capturada por um escroto, que é o Hunding, né? O Hunding é o caçador-chefe do clã dos Naidings, né? É um ser escroto, assim, pra dizer o mínimo, né? Certamente seria um bolsonarista no contexto atual brasileiro, assim, né? E Sigmund sai à procura do seu pai, assim, né? E ele não suporta ver injustiça na frente dele. Ele sempre vai interceder. E aí ele faz a justiça e todo mundo fica com ódio dele porque ele fez a justiça, sabe? Ninguém aceita a justiça na terra do... no Midgard, sabe? É uma coisa que a gente não entende por que, né? Que os humanos não gostam de justiça, mas era assim no tempo do Anel dos Nibelumes. Bom, enfim. E um dia, ele vem de um casamento sendo feito à força, né? A noiva não querendo e tal, né? Ele intervém, né? Mata o noivo, mata as irmãs, né? Ou seja, todo mundo do clã dos Naidings, né? Então, assim, sem essas informações preliminares, a gente não consegue entender o que se sucede no início da Balquíria, tá? Então, vamos lá. Agora começa mesmo, abre as cortinas ali, né? A gente vê, depois dessa tempestade, a gente vê Sigmund, né? Chegando ali cansado, né? Perseguido pelos Naidings, né? Ele invade uma cabana que fica ao pé de uma árvore gigante, né? Que é aquele freixo que eu falei pra vocês, né? Esse freixo, ele liga os três mundos. Ele liga o Nibelheim, o Midgard e o Valhalla, né? Ele é a árvore que é o Axis Mundi, né? Ele liga os três mundos, né? E ele desmaia de exaustão. Então, vocês estão percebendo aí com os elementos, né? Com o Axis Mundi, né? Que tudo é simbólico, né? Sigmund e Sigmund, né? São dois aspectos da alma do homem. Eles não são, na verdade, irmãos gêmeos, né? São, enfim, características da nobreza do homem. Daquilo que o ser humano carrega de bom dentro de si. Mas depois a gente vai entrar nessa parte simbólica hermética, né? E aí, entrando naquela casa, né? Do lado ali, construída lá do freixo, ele cai desmaiado. Ele desmaia, né? E aí a Siglind, né? Que estava lá dentro, ela fica super assustada, né? Com aquele invasor, né? Mas ela ainda não reconhece ele como irmão gêmeo dela. Ela percebe alguma coisa ali diferente e tal, né? E aí o acolhe, dá água para ele beber e tal, né? E ouve ele contando, assim, uma história super triste e tal, né? E aí eles vão meio que, pela infelicidade, ela é esposa daquele escroto bolsonarista, desculpa, daquele escroto caçador, né? E não sei o que e tal. E puta, né? Os dois têm uma história de vida fodida, assim, né? E aí eles começam não só a ter uma afinidade, assim, né? Das histórias, mas eles começam a se atrair, assim, visivelmente. Eles vão se apaixonando, na verdade, né? E aí chega o marido, né? O filho era puta ali, né? Super mal-humorado, já xingando a esposa e tal, né? E só que aí, assim, o costume local ali era que ninguém deveria ser deixado na rua, né? Então, se a pessoa veio pedir abrigo, ele tinha a obrigação de acolher a pessoa, né? Mas ele deixa evidente esse contragosto, assim, ele não gosta da visita, né? Aí ele vai perguntando o nome do forasteiro, né? E o Sigmund vai contando, né? As suas desventuras e tal, e o que aconteceu ali no casamento, né? E aí o Hunding se enfurece, né? Ele fala o seguinte, velho. Esses irmãos, né? Que você matou, são os meus primos, né? Então, hoje, cara, a tua noite de hospedagem está garantida, mas amanhã cedo nós vamos duelar até a morte e eu te aconselho a encontrar uma espada, uma arma qualquer aí, porque eu vou vir com tudo pra cima de você. Bom, dado esse recado, né? O Sigmund lamenta o seu infortúnio, né? E clama pela espada prometida pelo seu pai, né? O votante é prometido uma espada, né? Que é a Notum, né? A espada da necessidade, né? E aí a Sigmund, ela tem uma ideia, ela fala, olha... Bom, primeiro ela coloca uma erva narcótica ali no chá da noite do marido pra ele não acordar, né? Aí ele vai dormir e tal, né? Dorme profundamente, né? Acorda, enfim, né? Muitas horas depois. E aí ela fala, né? Que naquele maldito casamento, né? Surge do nada um desconhecido, né? O votante disfarçado, né? Com tapa o olho, etc e tal, né? Entra na casa e crava uma espada sem falar nada pra ninguém e ninguém consegue tirar nem os homens mais fortes conseguem tirar aquela espada da árvore, né? E ela fala, olha... Talvez essa espada seja predestinada a ti, né? E o Sigmund tira aquela espada com a maior facilidade, né? E declara o seu... Fica super entusiasmado, né? Que ele tenha a espada da invencibilidade e declara o seu irmão... Declara o seu amor, né? Pela sua irmã e noiva, né? E aí o que acontece em seguida? Já é o segundo ato, né? A gente ouve aí o grande hit wagneriano, né? Que é a Cavalgada das Valkyrias, né? Acho que todo mundo conhece isso, né? Então, esse é o primeiro dos hits wagnerianos, né? Então, o Votan chama, né? No Valhalla, né? A presença da sua filha preferida, né? A Brion Hilde Pra que auxilie num plano, né? Ele pede pra que ela interceda em favor de Sigmund no combate, né? E aí surge a Frica, emplutecida, né? A mulher de Votan E diz que ela recebeu as preces de Hund, né? E que, portanto, Sigmund deve morrer no duelo Afinal, né? O casal rompeu com todas as leis de Votan Violou os votos do casamento Cometeram incesto, né? E, portanto, eles deveriam colher os frutos da terra, né? E aqui, a gente vê um paralelo, assim, direto, né? Com o primeiro canto da Ilíada, de Homero, né? A Ira de Aquiles, né? E não existe nenhuma coincidência aqui, né? Zeus, ele decide exterminar com os gregos Em favor dos troianos, né? Usando Tétis, né? Como auxiliar E Hera, sua esposa, né? Fica puta da vida e tenta mudar O jogo em favor dos gregos, né? Então, a conexão aqui é direta, né? E aí, Votan, né? Fica meio resistente e tal, né? Mas a mulher é muito esperta, né? Ela toca no ponto fraco de Votan Mesmo que a Herda Fez ali no Ouro do Reno, né? Ou seja, a possibilidade de perder seus poderes, né? De ele ficar com a imagem manchada E ninguém mais respeitar as suas leis, né? E aí, Votan é finalmente derrotado Pelo mesmo argumento, né? E chama Brilhild novamente, né? Tá, 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 tá A gente ouviu um monte de vezes esse tema na ópera E... Só que dessa vez, pra desdizer o que ele tinha decidido, né? Falou, ah, não, quem tem que ganhar o... O duelo é Rundin, né? E ela fala, mas... Não entendo, não te entendo Meu pai, você acabou de pedir a um minuto atrás, tal Como é que você me deu de ideia? Ele é seu filho amado, Sigmund, lembra? É o filho que você mais adora, tal Ele é um versum, né? E aí, ele fica puto da vida, né? Que ele já tá frustrado Que tomou um pau da esposa, né? Toda a esposa O derrotou, né? No discurso, né? E aí, ela... Enfim, ela sofre uma reação violenta do Votan, né? Ele dá um tapa na cara dela E fala que ela jamais deve questionar só as pessoas, né? Bem coisa de macho-man, né? Bom, e aí os irmãos chêmeos, né? Sigmund e Sigmund, fogem, né? Sigmund, que exausta os pés do seu amado, né? E acaba dormindo E aí aparece Brilhild, né? E aí, ele vê aquela visão daquela semideusa, né? Aquela coisa espetacular E ele pergunta por que ela tá lá E aí, ela veio pra anunciar que Sigmund estava grávida E que a espada foi destituída do seu poder Tipo um cartão desmagnetizado, né? E a sua morte era iminente, né? E aí, ela fica muito compadecida com a atitude nobre dele Que ele fala, não Ela fala, olha, mas você vai pro Valhalla A namorada dos heróis É um lugar muito legal Você vai ceiar ali do lado dos deuses, tal, né? Aí ele fala, não Mas a minha esposa vai estar junto A Sigmund Ela fala, não A Sigmund já tem mais um tempo A cumprir aqui na Terra, tal Não, de jeito nenhum Eu vou matar ela Vou matar o bebê E vou me matar, né? Ela fica compadecida com essa situação, né? Se sente culpada com isso, tal Ela fala, não Mudei de ideia Eu vou te ajudar no combate, né? Embora essa espada aí não seja pra porra nenhuma Você vai ganhar o combate Vai com fé Aí, beleza, né? Só que durante a batalha, né? No dia seguinte Chega o Hund Anunciando ali A temorizante A chegada de Hund Com os cachorros Com os capatazes dele, tal, né? Quer dizer Não é uma luta um com um, né? É o Sigmund Com uma galera do mal, assim, né? Um monte de bolsonarista ali, tal, né? E aí Ele começa a batalha Ele até está levando uma certa vantagem, né? Que ele está com a posição de Brilhied Mas aí chega votando No meio da batalha E quebra a espada dele no meio, né? E aí os dois morrem em combate Hunding e Sigmund, né? E aí, né? Puta Que situação, né? Aí o que a Brilhied faz? Ela reúne Pega a Sigmund Reúne os pedaços da espada E leva Sigmund e os restos da espada Pra montanha Pra pedir ajuda Às irmãs valquírias, né? E todas umas cagonas, né? Ficou morrendo de medo do Rotan, né? E não fala Não, jamais Não sei o que Como é que você traz aqui Uma mulher pra cá Coisa esquisita e tal E aí a Brilhied, né? Quer ajudar de todas as formas A Sigmund Ela recomenda que a Sigmund Fuja pra um lugar seguro Na floresta E que ela fique do lado Da caverna do dragão Que é o lugar mais seguro Que ela pode ficar E o Rotan E o Rotan Não chega nunca, né? E aí A Brilhied retorna A presença do pai Pra ouvir a sua sentença E o Rotan Decide que ela Deveria virar Uma relis mortal E ele iria Adormecê-la Pra que ela fosse Desposar-se Pelo primeiro mortal Que a desperdace Do seu sono Com o B A Brilhied pede Clemência Pra que pelo menos Seja um homem nobre Não seja qualquer um Não seja um Perrapado E aí o Rotan Concorda Pede pra que Voca log O semideus do fogo Pra iniciar O círculo de fogo Que vai Proteger Do Que vai proteger Dos forasteiros Dos perrapados E aí Aqui a gente tem Um segundo Hit Wagneriano Que é a canção Do fogo mágico Deixa eu colocar Só um trechinho Pra vocês ouvirem Que é muito bonito Acho que estou com Duas músicas misturadas Aqui Vamos lá Agora Sigrid Esse tema Inclusive Ele foi também Reaproveitado No Star Wars Esse que a gente Está ouvindo agora Beleza Então o que acontece aqui De novo Nós temos fatos Que antecedem história E vão ser narrados Em flashback Então o que acontece Antes de abrir as cortinas Os dois irmãos Nibelungos Do ouro do reino Alberic E o ferreiro Mimi Eles ficam ali Por anos Espeita da caverna Do dragão Sonhando com uma oportunidade De reaverem Aqueles tesouros Mimi Encontra Siglind grávida Com a espada Partida na floresta E logo Reconhece Que é uma Verdun E oferece Os seus serviços Obviamente Pensando no lucro Que ele iria ter Com isso E aí durante o parto Nasce um herói Que é o Siegfried E morre a mãe Siglind E o Siegfried Adotado e criado Por Mimi Mas o Siegfried Nunca reconhece O anão Como o pai dele Por ele ser débil Torpe Com as piores características Além de ser feio E pequeno E a Siegfried Sempre perguntava Quem era o seu pai De verdade Pois ele nunca Caia na balela Que o anão Contava O anão falava Não, eu sou seu pai E sua mãe Falava Não, mas na natureza Não existe Pai e mãe Num único ser E eu vejo Os animais da floresta Eles tem filhotes Parecidos com eles Por que você é tão Pequeno e feio E asqueroso E eu sou jovem Bonito e forte Mais ou menos isso Bom Então esses são os fatos Que antecedem Então A ópera A terceira Da tetralogia Se inicia Com o Mime Tentando reforjar A espada poderosa Notum E daí Assim Siegfried retorna Da floresta E ele traz um urso Para assustar o Mime E aí O anão Fica apavorado Com aquele urso E aí O Siegfried falando Me conta a verdade De quem são meus pais Não sei o que E tal E aí Ele pede Para tirar o urso Dali de dentro Ele promete contar a história E de fato Ele revela a verdade Conta toda a história De Sigmund Do combate De Sieglind Da espada E etc E aí o Siegfried Sai em júbilo E aí ele Ordena a Mime Já que você é ferreiro Põe essa merda Dessa espada de volta Que eu vou ser o herói Agora da parada Aí na cena seguinte Aparece um andarilho Mendigo Com tapa-olho Votan Disfarçado Aliás Dizem que o Hitler Ele costumava imitar O Votan Andando pelas ruas De Munique Usando o mesmo tapa-olho E se fingindo De andarilho Quando ele queria andar Paisando Ele imitava o Votan Uma coisa louca A relação de Hitler Com Wagner Mas enfim Então ele faz essa visita A casa de Mime Ele propõe Três charadas E se ele errasse Qualquer uma das perguntas Ele iria morrer E aí a primeira Pergunta Qual que era A raça amada Por Votan Como se Votan Fosse outra pessoa E aí o Mime Fala Não Todo mundo sabe Que a raça amada Mais amada Por Votan Aqui na Terra São os Veldsons Beleza Resposta é sério Qual que é o nome Da espada A espada Se chama Notum E quem que é O seu legítimo proprietário O Mime Não sabia E aí o Votan Encerra o jogo Com uma profecia Ele fala Que a espada Ela só será forjada Por um homem Que não conhece o medo E esse homem O legítimo proprietário Dessa espada Vai ser quem Vai cortar a cabeça De Mime E aí Chega Siegfried Volta da floresta E aí o Mime E aí o Mime Se dá conta Que é o Siegfried Que não tem medo De nada Porque ele Pega os animais Selvagens Na floresta Nunca demonstrou medo Por coisa nenhuma E aí ele Já saca Que é o Siegfried Que vai cortar a cabeça dele E aí o Siegfried Ele entrega os pedaços Partidos da Nottom E fala Olha Bota no fogo Aí O negócio é assim Que se faz E aí o Siegfried Em um minuto Faz a espada De volta Reforja a espada E aí ele parte A bigorna Ao meio Com prova de virilidade O poder da espada Uma coisa Extraordinária E nesse mesmo Enquanto o Siegfried Está forjando a espada O Mime Está preparando O veneno Para oferecer De refresco Para o Siegfried Quando ele terminasse A primeira batalha dele Imagina Muito bem Eu esqueci De passar Esse slide Muito bem Então De noite Junto da Caverna do Dragão Eis que se reencontram Dois velhos amigos De baladas Alberic e Votan Votan disfarçado De Andalilio De novo E aí Alberic ironiza O fato de Votan Ainda querer Se apoderar do anel Você não aprende A lição ainda Você que é o Deus dos deuses Cheio de poder Aí O Votan Fala Olha Eu que deveria Estar preocupado Com o teu irmão Que ele Que está Te traindo Ele que vai Pegar o anel E aí O Votan Ainda tenta Persuadir Fafner A entregar O dragão Que está ali Dormindo Ele acorda O dragão Pede para que Entregue o anel Antes que um forasteiro Que estava a caminho O mate Mas o dragão Reclama Que eles estavam Atrapalhando o sono dele E volta a dormir E aí Chega o Mimi Siegfried O anão Incentivando a curiosidade De Frig Sobre o medo O Siegfried Fica todo entusiasmado É um idiota O Siegfried Ele quer saber O que é o medo E tal E aí Ele fala Não, vai lá dentro Daquela caverna Que você vai ver Uma coisa legal Mas leva a tua espada Junto E tipo Não vai ser fácil E aí o Siegfried Entra na caverna Toca a sua trompa E desperta O dragão Fafner E depois De um intenso combate Ele enterra Notton No coração De Fafner E acidentalmente Ele leva a boca Os dedos Machados Pelo sangue Do dragão E ele adquire O poder Da invencibilidade E percebe Que é capaz De compreender A fala Dos animais Que estão A sua volta Peraí Prova do sangue Muito bem E aí Os pássaros Revelam pra ele Sobre o tesouro O anel E o elmo mágico Que estão escondidos Lá dentro da caverna O Siegfried Sai da caverna Trazendo só o anel E o elmo Deixa todo o ouro Pra trás O ouro dos Nibelungos Fica ali na caverna E aqui tem uma lacuna Proposital No roteiro de Wagner Que a gente vai entender Quando explicar A última ópera O Crepúsculo dos Deuses Mas eu agora Não vou dizer Qual que é Essa lacuna Bom Então o Siegfried Também é capaz De ouvir os pensamentos De Mime E aí é muito simples De resolver isso na ópera O cantor Ele fica cantando Em voz alta Aquilo que ele está pensando E aí ele ouve Que o pai dele Está querendo matar Com aquele veneno Ele recusa Aquela bebida E mata O anel E daí os pássaros Revelam pra ele O local Onde se encontra Uma bela princesa Que é a Mime Adormecida E de que maneira Ela pode ser despertada E aí ele vai sendo guiado Pelo pássaro E parte Em busca De conquistar A Brilhild Que É sua tia Não sei se vocês estão Acompanhando a história Mas a Brilhild É a tia De Siegfried Ok Então Votan Percebendo que Os seus planos Iam de mal a pior Ladeira abaixo Ele invoca Novamente Herda Pra Perguntar pra ela Um modo De evitar Que Essa catástrofe Aconteça E que ele perca o poder E a Herda Fala pra ele Que a cagada Já não tem mais volta O poder agora Estava completo Nas mãos de Siegfried Ele estava com a espada Com o elmo Com o anel O senhor absoluto De todos os poderes Do mundo E o Votan Ironiza Falando Ah, mas é isso mesmo Que eu queria Não quero poder Coisa nenhuma Como muitos políticos Que dizem Que não vão se reeleger Esse tipo de coisa Bom Siegfried Topa com o Votan No meio do caminho O Votan andarilho E o Votan Tem que abarrar O caminho Pro Rochedo Onde está Pro Rochedo Estar repousando E durante a conversa O Siegfried Se dá conta De que o Votan Foi responsável Pela morte Do seu pai O Siegfried E mesmo sem saber Direito de quem Se tratava Ele chamava Ele chamou O Votan De velho vagabundo Vocês teriam uma ideia Da insolência Ele parte A lança De Votan No meio Assim E Votan Recua impotente Humilhado Já sabe Que Fudeu tudo Assim Bom Então Já lá No alto Do Rochedo Siegfried Toca Sua trompa O fogo Abaixo Ele atravessa O círculo De fogo Afinal Ele tinha Esse poder Pelo seu Sangue nobre Como a gente Havia aprendido Lá No final Da Valkyria E Siegfried Ao tirar O elmo E a armadura Da Brunhilde Ele sente o medo Pela primeira vez Devido a emoção Causada pela beleza De Brunhilde Embora as cantoras Wagnerianas Sejam aquelas Mulheres imensas Com aquele chapéu Alago Paradas No palco Assim Originalmente Na cabeça Do Wagner A Brunhilde Era uma das mulheres Mais lindas Enfim Ele desperta A Brunhilde Com um beijo E ela Diz que já o conhecia Antes Mesmo Antes de ele nascer E aí eu sei Que fala assim Ah, então Você é minha mãe Tipo Siegfried É muito idiota Ele é o Ele é o O grande herói Germânico Mas ele é um Completo Percil Ele só faz Cagado O tempo inteiro E as perguntas Dele Parece um Nem um adolescente Parece uma criança De seis anos Um completo idiota E aí a Brunhilde Se lamenta De perder A castidade De Valkyria Mas ela se apaixona Perdidamente Pela beleza De Siegfried E esse é Siegfried E agora vamos Para o último O Crepúsculo dos Deuses Já estão com uma hora e meia Aqui, né? Posso ir em frente Marcelo? Beleza O Crepúsculo dos Deuses Bom Essa ópera Se inicia no Rochedo das Valkyrias Então a gente encontra As três Nornas As três Nornas São as deusas anciãs Da mitologia nórdica Que possuem a função De tecer o destino Dos deuses E dos homens E zelar pelo cumprimento E conservação das leis Que reagem E aí elas estão desfiando A corda dos destinos Elas são Teceleiras E aí elas falam Elas vão falando Dos fatos Do passado Do presente E do futuro Então elas falam Sobre os bons tempos E que Votan bebia Da fonte Da sabedoria Tinha Decisões Muito acertadas E nossa Como que A lança de Votan Foi despedaçada Em pedacinhos Pelo Siegfried E como que Log Fará com que Valhalla e os deuses Sejam consumidos Pelo povo Ou seja Um spoiler De uma ópera De cinco horas Já é dado Logo no início Pelas Nornas É por isso Que eu não Estou tendo pudor Nenhum E contar para vocês Tudo Tudo que acontece aqui E aí nesse momento Elas falam Que tudo vai ser destruído As cordas se rompem E aí a gente vê Um belo amanhecer Seguir Friedrich Surgindo ali Da gruta Após consumarem Seu amor E aí a gente Fica sabendo Que assim Mal eles se conheceram Ele decide partir Em novas aventuras Que ele é jovem Herói E aí Brunhilde Numa boa Beleza Pode ir Mas com uma condição Pô Pelo menos Mantenha o seu amor Por mim Na sua mente E aí ele assim Com uma Demonstração De fidelidade Ele oferece A ela O anel Conquistado na luta Contra o dragão Fafner E ela retribui A gentileza Oferecendo o seu cavalo E o seu escudo De ex-Valkyria E aí ele parte Munido do cavalo Do escudo Do Tarnhelm E aí a gente Ouve um outro Hit Wagneriano Que é a viagem De Siegfried Pelo Reno Que aí eu não vou Passar para vocês Mas o Marcelo Vai deixar na descrição Aqui Desse vídeo Então Na cena seguinte A gente Vai ver o palácio Dos Guibishuns Que É o reino Do rei Gunther Que é o filho Do rei Guibish E da rainha Cremilde Ou seja Os líderes Desse reino Dos Guibishuns Que era um povoado Que vivia Às margens Do rio Reno E O rei Gunther Questiona Sobre a sua reputação Perente do povo E o conselheiro Desse rei É um meio-irmão Dele Que se chama Hagen Quem que é esse Hagen? O Hagen É um meio-irmão De Gunther E de sua irmã Que se chama Gultrune Ele é filho De Alberich Alberich com quem? Com a mãe Do rei A rainha Cremilde E aqui a gente explica Aquela lacuna Proposital Do Siegfried Ou seja Alberich Ele consegue Recuperar o ouro Na caverna Ele suborna A rainha Cremilde Com o ouro Consegue engravidá-la Com todo aquele ouro Não era muito difícil Ela Aceitar um anão Como esposo E gera um herdeiro seu Que é o Hagen Uma espécie De água O cara é o personagem Mais vilão Da história Da ópera Compete com o Iago Em termos de maldade E aí O Hagen Que era conselheiro Do seu meio-irmão Diz que os quatro São meio preocupantes Que era hora De ele encontrar Uma mulher Afinal Ele era solteirão E a Gultrune Também estava ali Encostada Ficando velha Era bom Que os dois Se casassem Logo Para parar As provocas Do reino E aí O Gultrune fica Preocupado E pergunta Como eles Poderiam fazer isso E o Hagen Que já estava Sabendo De muita coisa Diz que um herói Que é o Siegfried Estava chegando Ali no reino E queria resolver Toda essa parada E de fato O Siegfried Chega ao palácio Dos Gibschons E aí ele chega Oferecendo duas coisas Fala Olha Eu estou aqui Eu só tenho duas coisas Para oferecer Ou a minha amizade Ou a morte Um idiota E Daí Hagen Fala Mas esses tesouros O que é isso Daí Siegfried Muito higieno Revela Que São espólios De uma batalha Com o dragão Que o mundo inteiro Estava sabendo disso E que ainda tinha Um anel Muito bonito Que estava ali Com a esposa Eu não sei Como é que ele é O grande herói Dos alemães Mas esse é o Siegfried Bom Gutrune Oferece a Siegfried Uma porção dupla Que é a porção Do amor E do esquecimento Então faz ele Se esquecer Completamente De Brunwitz E se apaixone Imediatamente Por ela Por Gutrune E Siegfried Ouve de Günther Do rei Que a mulher Que ele deseja Inalcançável E ela está Em volta Num ciclo De fogo Num alto De um rochedo E aí o Siegfried Não, deixa que eu te ajudo E tal E eles fazem um pacto De sangue Tipo Siegfried Não tinha nada Na cabeça Um moleque E Hagen Pelo efeito Pelo efeito Do elmo Da camuflagem E é interessante Que os cantores Eles simplesmente Mudam de figurino Muito fácil Esse truque Na ópera Ele entra Num círculo De fogo Toma um anel De Brunwitz E a molesta Tipo um filé Da puta Assim E aí A Brunwitz Fica desolada Fala Puta Isso é coisa Do meu pai Só me fodeu Até agora Esse cara Entrando aqui Pegando meu anel E me estuprando Puta Isso é coisa Do Votan Só pode ser Vou dar o slide Aqui Bom Aí Na cena seguinte Alberica Aparece em sonho Ao seu filho Hagen E fala pra ele Como é que tá Os planos Como é que tá O andamento Das coisas De recuperar o anel E aí Ele dá uma puta Bronca no filho Fala Olha meu Você tá dormindo Ele tá dormindo Tá sonhando Ele falou Você tá dormindo Moleque Presta atenção Tem algumas coisas Assim que são Meio misteriosas Assim No anel Dos Nibelundas Mas Essa cena é curiosa E Daí Retorna Simplice No palácio Narra Todo o sucesso Da missão Só não fala Que ele Violentou A Brilhut E jura Fidelidade Eterna A Gurtru Quer se casar Com ela De todo jeito Então Hagen Fala Bom Beleza Vamos convocar Toda a população Para ir para o grande Casamento E aí A Brilhut Ela trazida Ali no centro Do salão Onde aconteceu O casamento Trazida a força Na verdade Frente os convidados Aí ela vê Aquele anel No dedo Do Siegfried Isso dá conta De uma puta traição E fala para todo mundo Olha Esse cara aí Meu Esse cara É meu marido Ele fala Não Eu nem sei Quem você é Você é uma louca Não sei o que E tal E aí A Brilhut Fica enfurecida E aí O Siegfried Toca na ponta Da lança De Hagen E fala Eu juro Que essa mulher Está mentindo E ela tira a mão Do Siegfried E fala Eu juro Que esse cara É um filho da puta E está mentindo Ainda mais Enfim Uma puta cena Uma baita humilhação Para o rei E depois Que ele sofre Essa humilhação toda Ele ouve um Belo conselho Do seu conselheiro Hagen Olha Acho que é a hora De a gente matar Esse traíra Esse Siegfried Não é gente boa E a Brilhut Que estava por perto E tomada de ódio Pela traição De Siegfried Ela ainda fala Para eles Olha Esse cara Esse Siegfried Ele é invencível Porque ele provou Do sangue do dragão Só que a única forma De abatê-lo É ferindo ele Pelas costas Ainda dá dica E aí Hagen e Günther Convidam o Siegfried Para uma caçada No dia seguinte Bom O que acontece Nesse passeio No meio do caminho O Siegfried Para no riacho Se perde Dos colegas E se encontra Com as ninfas Do reino E aí Elas contam para eles Sobre o anel Perdido O ouro Roubado O ciclo De maldições E pedem de volta Aquele anel Que estava no dedo dele Daí o Siegfried Tira o maior sarro Da cara dela Zumba E diz que somente A sua espada Notum Seria capaz De romper O fio do destino Que ele era o maior O maior herói Do mundo Tipo Idiota Enfim E ao se reencontrar Com o grupo O Hagen oferece A Siegfried Uma bebida Que é restauradora Da memória O cara é foda Um cara Quando tem A habilidade Do mal E é uma mente Brilhante O cara faz Tudo certinho Tipo Um personagem Da política brasileira Que era um cara Brilhante Mas filha da puta Era o Maluf Então assim Pra mim O Hagen É um cara Com a mesma capacidade Do maluf Bom Prometi que eu não ia Falar sobre política Bom E aí o Siegfried Em China O coitado Começa a falar Do seu amor Por Brilhante E ele desperta A ira do rei Gunther Obviamente E aí o Gunther Dá o sinal Pro Hagen Pode matar o cara E aí Quando O Siegfried Se distrai com dois porvos Andando sobre a cabeça dele Hagen o apunha Pelas costas Com a lança Dizendo que estava Punindo o perjúrio E daí o corpo De Siegfried Chega ao palácio Dos Gipschons Carregado numa Processão solene E aí Um dos grandes Hits wagnerianos Também A morte Em música funeral De Siegfried A gente vai colocar Na descrição Do vídeo Que é uma peça Maravilhosa Aliás Curiosidade Sobre a música Funeral De Siegfried É que Essa Esse interlúdio Orquestral Foi executado Pelas rádios Alemãs Durante o dia todo No dia da morte Do Hitler Para vocês verem Como que A conexão De Hitler Com Wagner É a cena De uma adoração Total Tal qual A adoração De Bolsonaro Por Olavo De Carvalho E Bom Algumas Pequenas diferenças Bom Brilhild Ver o corpo Abatido Do seu amado Se dá conta De toda a tramóia De que os dois Foram vítimas E perdoa Grotone E durante o velório O Hagen exige A posse do anel Que está na mão Ainda está no dedo Do cadáver Siegfried Mas Guilter Não aceita Aqueles argumentos E aí eles Travam o duelo E Hagen mata O rei Guilter E Quando ele se aproxima Para pegar o dedo O anel do dedo Do Siegfried A mão do Siegfried Do cadáver Se levanta Assim De forma desafiadora Fazendo o Hagen Assim Recuar Completamente Aterrorizado E aí A Brilhild Amaldiçoa Hagen por seu plano Maligno Toma o anel Do marido Ordena que seja Acesa uma grande Pira funerária As marchas Do rio Reno E aí ela começa A louvar Cantar as qualidades Do marido Diz que o Siegfried Foi o maior Herói que já existiu Na terra Coitada Ingenua E amaldiçoa o anel Atirando o anel No rio E convocando as dozelas Do reino Que recuperassem o ouro Assim que o fogo Limparse a maldição Do anel O Hagen ainda Tenta recuperar o anel Mas se afoga E as dozelas Do reino Nadam ali Felizes com o anel Satisfeitas Pelo retorno Do ouro Ao seu lugar De origem E aí Essa pira Funerária Acesa Vem o rei De cavalga Para a morte Se atirando Nas chamas O fogo da pira Consome o local E atinge O grande freixo Que une os três mundos Então tudo queima E faz também O rio Reno Transbordar O palácio dos Gibshuns É destruído O Valhalla É consumido Pelo fogo E a gente vê Os deuses Ali ao Fundo Só aguardando A consumação Do fim E aí as chamas Consomem os mundos Os céus Purificando tudo Dando lugar A uma nova Geração futura Que vai ser liderada Por Balder Que curiosamente Era odiado Por Logger O semideu do fogo Que trama sua morte Mas isso já é uma outra lenda Não faz parte aqui Do anel dos Nibelungos Isso já não Já não tem mais Conexão aqui Com o enredo Wagneriano Só estou trazendo Uma informação adicional Tá E esse então É o anel dos Nibelungos Ok Então agora Acho que a gente pode Identificar alguns Dos princípios herméticos Que estão Meio que escondidos Ou talvez Evidentes Mas enfim Como eu disse pra vocês O Wagner Ele não era Um hermetista Assim No sentido pleno Da palavra Então provavelmente Essas conexões Que eu vou fazer Elas estão associadas Assim com Todo esse conhecimento Que é Atravessou gerações E gerações É um conhecimento Muito antigo Afinal Hermes Trimegisto Viveu Aproximadamente 3.600 anos Antes de Cristo Então a gente tem Aí uma A tradição muito antiga Que Certamente Ela Esses elementos Eles foram se Amalgamando Nessa grande história E aí eu vou tentar Recuperar alguns deles Como eu falei pra vocês A gente vai fazer Basicamente Algumas pinceladas Herméticas Dentro Desse enredo Pois lê Esses comentários Mas vamos lá Eu vou então Seguir O roteiro Do Caibalion Os sete princípios Do hermetismo E aí eu vou Vou fazer Algumas pinceladas E algumas conexões Que eu acho Que são mais diretas Mas se a gente Escavar Mais a fundo A gente vai encontrar Relações muito Muito mais Sofisticadas E muito mais Sotis Mas vamos lá No princípio Do mentalismo A gente sabe Que o mentalismo Nos traz a noção De que Toda mente O universo é mental Então a própria Abertura Do ouro do reino Demonstra É uma demonstração Do aspecto Mental Não na música Nem no enredo Mas num relato Do próprio Wagner O Wagner Ele Deixa eu tirar Aqui essa tela Compartilhar O Wagner Ele Ele dizia Que essa Abertura Do ouro do reino Chegou pra ele Através de um sonho Ele sonhou Que estava se afogando E que Durante esse afogamento Tinha vários níveis Em cada nível Ele ouvia Um acontecimento Musical Independente Que se juntavam Formavam um contraponto E exatamente a música Ele acordou com essa música Na cabeça Foi no piano Ali Escreveu no papel E pá Em cinco minutos Ele recebeu Medionicamente A abertura Do ouro do reino Ou seja Não foi nem ele Que compôs Existe uma explicação Também no Caibalion De que A nossa realidade Que a gente Considera material Que a gente considera Enfim Algo muito concreto Muito sólido Na verdade Nós estamos Sendo sonhados Por uma consciência Superior Não sei se vocês Lembram disso Então Esse fato Descrito por Wagner Ele é muito Ele é muito sinistro Para dizer o mínimo Como que uma música É revelada para ele Através de um sonho E com toda Essa profusão De detalhes Que ele narra E que a gente ouve E uma música Que efetivamente Tinha o poder De trazer o ouvinte Para uma esfera De atemporalidade Uma esfera De contato Com a natureza Muito Muito intenso Mas enfim Não vou Estender muito Nessa questão Senão a gente Não termina hoje Essa conversa Ah Tem um detalhe também O Jung Dizia que Basicamente A gente passa Uma grande parte Da nossa vida Em estado De sonhos E que os sonhos Eles guardam Correspondências Muito diretas Com as estruturas Basilares Dos mitos Antigos Então tudo Que a gente sonha Na verdade A gente pode sonhar As coisas mais Translocadas As conexões Mais estapafúrdas Mas a estrutura Dos nossos sonhos É a mesma estrutura Dos mitos O Campbell Especialmente No poder do mito Também Ele revela muito De como que isso Funciona De uma forma Muito Intensa Bom Uma outra Correlação Que eu faço aqui Com o princípio do mentalismo É que Não foi por acaso Que a noção De um anel do poder Tenha surgido No final do século XIX Com Wagner Quando A gente sabe Que estavam sendo Construídas Tecnologias De destruição Em massa E elas estavam ali Se avizinhando De uma forma Muito Muito clara De forma Que os contadores De histórias Pré-modernos Eles não tinham Um quadro de referência Como esse Então O anel reunindo Todos esses poderes Poder político Poder de Persuasão De convencimento De uma população inteira Como a Alberi Que faz com Com seus Conterrâneos Isso tem a ver Muito Não só Com o desenvolvimento Tecnológico Da época Ou talvez Não sei O elmo O elmo Tenha muito a ver Com esse poder De dissimulação De camuflamento De transformações Assim Bizarras E o anel Como um símbolo De poder Assim De poder político Lembrando Lembrando que As sociedades As políticas De sociedades Modernas Estavam sendo Construídas Também Na virada Do século XIX Para o século XX Depois de Napoleão Etc Então A gente tem Um novo cenário Que o anel Sintetiza Muito isso Aliás Eu diria Que o anel Fazendo um resumo Absolutamente sintético Do anel Dos nibelungos A gente tem Dois princípios Opostos Que um seria O amor puro Representado Pelo Pelo ouro Do reno E O poder Desse amor Corrompido Sendo forjado No anel Que é Basicamente Um elemento Circular Que as pessoas Não saem Seria uma roda Do samsara No caso Mas aí Com uma conotação Completamente política Porque Votan Ele é um personagem Absolutamente Político Ele Vai recrutando As pessoas Para fazer A sua vontade Às vezes À força Às vezes Pelo poder De persuasão E às vezes Tentando Despertar Piedade Das pessoas Ao se disfarçar De mendigo Andarilho Então Ele é um político Muito habilidor Votan Ele é o Epítodo De um grande político De um ser Dotado De um poder Não divino Mas de um poder De persuasão Muito grande Aliás A simbologia Do tapa-olho Inclusive Lendo o Campbell Eu fiquei sabendo Que o tapa-olho Tem o significado De que ele Era De todos os seres Do mundo Aquele que tinha O poder sobre a vida E sobre a morte Então por isso Que ele tinha um tapa-olho Porque ele Ele podia tanto A sua visão Podia tanto Estar conectada Com a vida Quanto com a morte Bom Enfim De mil maneiras Os homens Forjaram coisas Assim como o anel Foi forjado Sobre as quais Eles passaram A perder o controle A bomba atômica Enfim Diversas Diversas tecnologias Que acabaram Saindo de controle E controlando O próprio homem Tal como o Votan Também acabou Tendo seus Todos os seus poderes Voltados Contra si próprio Então aí Eu vejo As relações Mais diretas Com o princípio Do mentalismo O segundo Princípio Hermético É o princípio Da correspondência Ou seja O que está acima É como o que está Abaixo E o que está Dentro É como o que está Fora Então aqui Dá para a gente Também estabelecer As conexões Mais variadas Possíveis O próprio binômio Albrecht Votan Duas faces Da mesma moeda Então isso é um princípio De correspondência Claríssimo Dentro do 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 roteiro Wagneriano Existe uma profusão De paralelismos Entre os três planos Do anel Dos Nibelungos O Nibelheim Midgard Valhalla Unidos Pelo Freixo O Axis Mundo E Um princípio De correspondência Muito interessante Mas aí Eu vou ter que explicar Para vocês Muito bem Do que eu Quero dizer Seria a questão Da oposição Entre mitos E notícias Notícias De mídia De imprensa De jornal Revista Televisão E aí Já vamos colocar Nesse bojo As fake news Que as fake news Hoje assumiram Uma categoria De noticiário Oficial Então assim O Campbell Ele nos ensina Que os mitos Na verdade São histórias Muito fantasiosas Que no fundo Contém Verdades Muito Intrínsecas Ao homem Tá certo? Então Através do conhecimento Dos mitos O homem aprende Quais são os comportamentos Quais são as normas Quais são os erros Que os homens Devem evitar Para não cometer Os mesmos erros Dos deuses Ou seja Uma fantasia Que no fundo A verdade A verdade Está Embutida Ao contrário Quando a gente Vê Os noticiários Enfim Os meios De difusão De notícias Não só no Brasil Mas no mundo inteiro As notícias Elas são Mentiras Que são veiculadas Com uma aparência De verdade Então existe Esse princípio Oposto E eu acho Que o anel Dos nebelungos Nos mostra muito Desse princípio De correspondência Ou seja As farsas Da mídia Que se pretendem Se descrever Como a realidade Objetiva E o que a gente Está tratando No anel Dos nebelungos São histórias Absolutamente Fantasiosas Mas que se a gente Começar a analisar A gente vai ver Que todos os personagens Estão dentro da gente Ou seja Por que os deuses Fazem tantas cagadas Especialmente Votan Porque eles não são deuses Os deuses estão Dentro de nós Está certo O que está dentro É o que está fora Então nesse sentido Os deuses Na verdade São representações Daquilo que Está acontecendo Dentro Da psique Do homem E todos nós Cometemos as mesmas Cagadas As mesmas As mesmas Atitudes impulsivas Que os deuses Ou os humanos Ou os Nibelungos Cometem A ambição Pelo poder A falta de limites O Potan Se impacientando Com a sua filha Preferida Quantos Pais não fazem isso Com as suas filhas Preferidas Quando elas negam As suas vontades Então O princípio Da correspondência Acho que é o princípio Mais direto Que a gente pode Traçar Com relação A nossa vida Pessoal O nosso drama Pessoal Aqui nessa existência Terrena Bom Tem a questão Também dos sentimentos Humanos Enfim A gente pode Transformar O anel Dos nibelungos Quando a gente começa A ouvir muito A música Entrar dentro Do espírito De Wagner A gente começa A fazer uma Psicanálise estética A gente começa A compreender Os nossos próprios Sentimentos Eu por exemplo Me identifiquei muito Com o Siegfried Por causa dos meus pais Eu não vou entrar Em psicanálise Com vocês agora Não Tem muita relação Basicamente Eu considero Que o anel Dos nibelungos É um espelho De cada um De nós Por mais diversa Que seja a vida De cada um A cultura Idade Todo mundo Vive A mesma dinâmica Do anel Dos nibelungos Bom O terceiro Princípio Que a gente Conta no Caibalion É o princípio Da vibração Nada está parado Tudo se move Tudo vibra Então vejam Naquela cena E que Brunhild Não cede o anel Para atender Os princípios Do equilíbrio Do mundo Por que ela faz isso? Porque ela já não está Mais vibrando aqui em cima Ela está vibrando Aqui embaixo Ela já está Pensando que o anel É um É um mimo De Siegfried Que aquilo Não é possível Que aquilo tenha Um poder De regenerar o mundo Então por isso Que ela Ela fala para a Walter Desculpa Mas eu não vou Entrigar esse anel Esse anel Para mim A coisa mais importante É o amor Do meu marido Se o Valhalla Vai ser destruído Ou não Já não há mais Problema meu Porque afinal Votan Nosso pai Me jogou aqui Outra cena Que é muito reveladora Do princípio da vibração Lembram quando Votan Se encontra com Alberic Na porta da caverna Antes de Siegfried chegar Ou seja Vejam que Percebam como que O anão E o Deus Estavam vibrando Na mesma Na mesma Sintonia Ambos unidos Pela cobiça Não importa Que um esteja Aqui em cima Outro esteja Aqui embaixo Os dois estavam No mesmo patamar De vibração Conseguindo aqui O princípio Da polaridade Que diz que Tudo é duplo Tudo tem dois polos Tudo tem o seu oposto O igual e o desigual São a mesma coisa Os extremos se tocam Todas as verdades São meias verdades E todos os paradoxos Podem ser reconciliáveis É, pois é Então aqui Bom, nós temos Basicamente A dualidade A polaridade Entre o anel E o ouro Ou seja O poder Versus o amor Nós temos Outro princípio De polaridade Evidente Os deuses Agindo com vícios De mortais Especialmente Votan e Frica A Frica É aquele personagem Extremamente ilegalista Ela quer que as leis Sejam cumpridas A risca Ela não dá margem Tipo uma procuradora Da Lava Jato Ela não deixa nada Passar Desde que seja Para atender Os seus interesses Pessoais Ou seja Quais são Os interesses Pessoais de Frica Manter Votan no castelo Do Valhalla Sem seus Casos Extraconjugais E jogando A culpa Toda em cima Do coitado Do Sigmund E pedindo A cabeça Do moleque A todo gusto Ou seja É um É uma A imparcialidade Jurídica Assim O legalismo Na sua forma Mais Extrema E vejam Como Existe uma Relação inversa Com dois personagens Que são mortais Quer dizer Brilhud Ela é rebaixada A condição de mortal Mas Brilhud E Sigmund Que são Dois mortais Com atitudes Absolutamente divinas Eu Particularmente Eu gostaria De ser um pouco Parecido com O Sigmund Porque ele é o personagem Mais adorável Assim Do Anel dos Ibelumus Ele não quer saber Das vantagens Do Valhalla Ele quer O bem estar Da sua amada Tá certo E ele Ele é capaz De ir às últimas Consequências Por conta desse amor É um amor legítimo É um amor real Um outro princípio De polaridade Interessante Que a gente pode encontrar É que Muito embora Aquela união De Brilhud Com Siegfried Tivesse de tudo Para ser o casal Perfeito Ou seja A impetuosidade Com a sabedoria divina A gente vê Que ambos Destroem o destino Da humanidade Pelas suas falhas Ou seja A ferocidade ingênua De Siegfried Fazendo uma cagada Atrás da outra Somada A sensibilidade Já rebaixada Já humana De Brilhud Que apesar de ser Uma deusa caída Ela também Toma atitudes Que acabam Desencadeando O O Ragnarok O Ragnarok A destruição Daquele mundo Bom Vou seguindo aqui O princípio do ritmo O princípio do ritmo Diz que Tudo tem fluxo E refluxo Tudo tem suas marés Tudo sobe E desce O ritmo É a compensação Então nessa quinta Lei hermética A gente vai ver Coisas adquirindo Ritmos diferentes Na história O ouro que passa A se transformar Num anel de poder O ouro puro Vira um anel de poder E também um elmo De capuflagem Depois ele retorna O seu estado original Nós temos aqui Também Como eu disse Para vocês no início Da nossa palestra Esses ciclos Narrados pelos povos Não só A trajetória da Bíblia Do Gênesis Ao Apocalipse Mas Aqui a gente vê O Reno Que se desenvolve Na ideia do Valhalla Chega ao crepúsculo Desembocando Numa próxima geração Seguindo Um princípio De ritmo De acontecimentos Periódicos No desenvolvimento Da humanidade E essa nova geração Reinada por Balder Que dizem Eu li em algum lugar Não me lembro a fonte De que Balder Foi responsável Pela quarta geração Antes dos gregos Então Se esses personagens Existiram de fato Do anel dos Nibelungos Eles eram a quinta geração Antes dos gregos Ou seja É coisa muito antiga Bom O que mais? Votan O deus Andarilho Mendigo E Brilhid Como deusa Depois Se transformando Em mortal Então a gente tem também Esse ritmo Dos próprios personagens Que vão se transmutando Vão se transformando O que mais? Bom Tem aquela cena De Siegfried Que ao despedaçar A lança de Votan Ele enterra Uma ordem antiga Do mesmo modo Que as ciências E os estados modernos Acabaram derrubando As monarquias No século XIX Então a gente tem aqui Também uma outra Correspondência interessante Bom Sexto princípio Hermético Causalidade Causa e efeito Toda causa tem seu efeito Todo efeito tem a sua causa Existem muitos planos De causalidade Mas Nada escapa A lei Então o que a gente vê aqui De princípios de Causalidade No anel dos Nibelungos Primeiro As ações de Votan E os seus efeitos Até a destruição do Vahala Causa traz efeito Atrás de causa Traz efeito Não tem como a gente Não deixar de reconhecer Esse princípio Hermético Percebam As ninfas No começo Elas zombam Do De Alberic E No final Elas são zombadas Por Siegfried Causa e efeito Direto Aqui A missão De Alberic Que é Delegada ao seu herdeiro Hagen E a gente percebe Como que Todos os herdeiros Acabam assumindo As responsabilidades Dos seus ancestrais E muito interessante E muito revelador Como nós Também Acabamos Trazendo As neuroses As psicoses Dos nossos pais Dos nossos avós E aqui É evidente Como que as gerações Vão cagando Com os destinos Dos seus herdeiros Impressionante Sigmund e Sieglind Devem colher Os frutos da terra Lembra que Frica Diz essa frase Durante A cena que ela Tenta dissuadir Votan De interceder A favor de Hund Colher os frutos Da terra Nada mais é Do que o princípio Da causa e efeito Em funcionamento Bom E o último princípio O princípio do gênero Que diz que O gênero está em tudo Tudo tem os seus Princípios masculino E feminino O gênero manifesta-se Em todos os planos Da criação Então o que nós temos Aqui do princípio Do gênero No anel Dos Nibelungos Bom Se vocês pensarem Que uma ideia Ela pode ser Uma ideia Inculcada na mente De uma outra pessoa Ela pode ser Um princípio masculino E a pessoa Que recebe essa ideia Desenvolve o papel De chocar o ovo Ou seja Um princípio feminino Aquela história Do ovo do coco O coco sempre Deixa o seu ovo Para que outro Pássaro Choque E a gente vê O poder de persuasão De Hagen Perante O rei Günther As tentativas De Mimim Sugestionar Siegfried De tentar Convencê-lo A conhecer o medo De todas as formas E ele foi salvo Pela sua intuição Potencializada Na verdade O que é aquele ato De ele provar O sangue Do dragão Quando você Entra em conflito Com o seu inimigo E você De alguma forma Você o vence Seja fisicamente Ou seja De outra forma Politicamente Você absorve A energia Desse teu inimigo E isso se torna A tua qualidade Então quando ele absorve Quando ele prova Do sangue do dragão Nada mais Acontece do que ele Despertar A sua Intuição Sua voz interna Por isso que ele Começa A ter o dom Da Na telepatia Ou compreender Os sinais Da natureza E etc Ou seja É um ser que despertou Ele tem uma iluminação Sim Mas ele não é Maduro o suficiente Para usar essa iluminação A favor da humanidade Ele usa essa iluminação Em proveito Próprio Bom Nós temos aí O princípio feminino No que diz respeito Ao poder compassivo Que é a moral da história Ou seja Bill Hidd Ela é a purificadora Dessa história Certo? Então Basicamente A gente tem que Rezar Para que a humanidade Se livre Dos anões Que vão sugando As energias Do mundo E A gente Basicamente A gente Despertar Abrir o rio De que existe Em cada um De nós Que é o princípio Feminino Está certo? Isso não significa Se transformar Em uma pessoa Afeminada Não tem nada a ver Com A gente está falando De ânima A gente está falando De um princípio Feminino Do Enfim Yin e Yang Que estão dentro De todos os nós E ao despertarmos O poder Da compassividade A gente vai A gente vai estar ajudando Certamente A humanidade A atravessar Esse período Bizarro Negro Que a gente Está atravessando Ou seja As mulheres Elas não precisam Efetivamente Desenvolver Um amor fraternal Porque elas já Possuem Esse amor inato A relação De mãe com filho É uma coisa Tão forte E as mulheres Têm essa tendência A estender Essa maternidade Para outras pessoas As mulheres São muito mais Acolhedoras Do que os homens Então Nós homens É que temos Que na verdade Desenvolver O nosso princípio E se a gente pegar Na história O quanto que as mulheres Foram sempre deixadas De lado Da política Da arte Ou seja Das grandes decisões Da humanidade A gente só poderia Ter um resultado Catastrófico Como essa sociedade Doente Que a gente vive hoje Não é de se espantar Que o princípio feminino Tem sido deixado de lado E é essa A grande mensagem Que Wagner traz Não tem porra nenhuma Do que os nazistas E de Hitler Que se apoderaram Da obra de Wagner De uma maneira Completamente Hipócrita De uma forma Completamente literal Os nazistas E Hitler Estavam completamente enganados Eles não entenderam A mensagem Do poder feminino Aliás Todas as heroínas Das demais óperas De Wagner O Wagner Ele tinha Assim como Oh meu Deus Esqueci o nome Do maior poeta Alemão Do Goethe Ele tinha A crença De que O poder redentor Da humanidade Era o poder feminino Tá certo? Basicamente Basicamente todas as heroínas Wagnerianas Elas são as redentoras E todas as cagadas Que os homens Ou os princípios masculinos Que estão Em funcionamento Nas óperas São as mulheres São as mulheres que redimem As culpas Dos homens Então como eu falei Para vocês Temos que torcer Que a humanidade Enfim Por menos Deuses e anões E mais Bersons e valquírias No mundo Isso que vai trazer Efetivamente Enfim Algum alívio Para toda essa loucura Que a gente vive Tá certo? Então meus caros Essa Isso era o que eu tinha Para trazer A vocês Espero que vocês Tenham curtido Apreciado E vamos bater um papo Já tem o que? Duas horas E fui longe Não, não se preocupe Eu vou só Me despedir do pessoal Daqui do Youtube Que já acompanham A gente até aqui Depois eu abro o microfone Para a galera Bater um papo com você Então se você assistiu Tudo isso Então se interessou Todos os links Que o Flávio Vai me passar Depois das músicas E tudo Estão aqui embaixo Então você consegue achar Essa pesquisa E tudo Vai ter o e-mail dele Como você pode Contactá-lo E demais Tudo aqui Então Flávio Obrigadão Foi uma aula Maravilhosa E Para você que ficou Acompanhando a gente Até agora Até o nosso próximo Bate-papo Mayhem Tchau 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 Tchau